Davi brinca na orla da Praia do Sabão, em Icoraci. No verão amazônico, resistir a um banho por aqui é praticamente impossível. Mas o menino de 11 anos, com sabedoria de gente grande, reconhece o perigo. Aqui é muito guiso. Já teve várias pessoas que morreram aí. Tenho coragem de entrar aí, não. Muitos banistas ainda se arriscam. Na tarde da última quinta-feira, Paulo Henrique Soares, de 11 anos, tomava banho com os amigos aqui nesse trecho da Praia do Sabão. Ele foi levado pela correnteza e não sobreviveu. Na área onde o banho é proibido, não há placa de sinalização. Walter que o diga. Foi até Icoraci para aproveitar o penúltimo final de semana das férias escolares. Não encontrou sinalização na orla. Estamos vindo de lá, do começo de dezembro, lá do trapixo, trapixo lá pra cá. Não tem nenhuma placa informando de nada, não. Roberto trabalha há mais de 30 anos nessa área. Segundo ele, casos de afogamentos são frequentes na Praia do Sabão. 20 ou mais de 20 já morreram aí já. O rapaz acabou de morrer, o pessoal estava tomando banho de novo lá. Então é questão que... Agora se viesse, botasse uma placa ali, aí ia acabar, talvez acabasse. Em maio do ano passado, um jovem de 17 anos morreu afogado no mesmo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, no verão de 2017, já aumentaram em 40% os princípios de afogamentos no Estado. José Marcelo prefere ficar bem longe dessas estatísticas. Levou a família para a Praia do Cruzeiro, local onde o banho está liberado e o sol brilha do mesmo jeito. Melhor assim. Tudo de bom, a Praia do Cruzeiro, olha só a tranquilidade, olha as crianças, olha aqui, você está vendo aqui ao redor da gente. Entendendo? Guarda a vida ali, sol de olho nas crianças daqui, tudo de bom. E aqui o banho está liberado, né? Ah, está liberado, tudo ótimo. Não tem nada que reclamar aqui, não. Olha a praia! Não tem nada que reclamar aqui.